Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 11.276 dólares e hoje o meu objetivo vai ser falar desse dump no mercado. Mercado completamente vermelho, com quedas significativas tanto na principal criptomoeda quanto nas outras altcoins. O Bitcoin que ontem estava lá testando regiões importantes lá nos 11.800 e hoje depois de um rompimento importante que nós discutiremos, ele chegou a testar até os 11.100. Então a grande dúvida e o objetivo no vídeo de hoje vai ser tentar entender se a gente já corrigiu bastante para voltar a subir ou se a gente ainda tem espaço para cair mais. Então vamos lá, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui do 4 horas na BitMEX e chegar em tempos gráficos menores para mostrar para vocês pontos importantes de suporte e resistência que o Bitcoin já rompeu e pontos que ele ainda precisa romper, tanto para a gente confirmar que vem mais queda, tanto talvez para a gente reverter essa queda e voltar para uma tendência de alta. Além disso, hoje, em uma análise de sentimento, eu quero abordar aqui o Tensor Charts, o Tensor Charts Avançado e o TRDR. Em especial, eu vou mostrar para você como você poderia captar esse rompimento de uma maneira segura, ok? É uma estratégia que eu utilizo aí que visa unir análise técnica com análise de sentimento. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho do Crypto Fear and Grid Index nos dois sites que a gente conhece, no Bitcoin Tools e aqui no tradicional que a gente sempre olhou, no Alternative.me. Então, vamos lá. Começo aqui do 4 horas na BitMEX para relembrar vocês que o Bitcoin está perdendo uma zona extremamente importante. Ontem, nós falávamos desse triângulo ascendente que, sem dúvidas agora, independentemente de onde você for traçar a sua linha de tendência aqui, foi rompido. E esse triângulo, como a gente disse, estava captando muito bem a nossa tendência, já que ele estava justamente na região de suporte aqui do VPVR e da nossa nuvem de Eximoku. Ou seja, ter perdido essa região foi extremamente prejudicial para o preço e que sim, nesse momento estamos numa tendência de baixa no 4 horas. Reparem que os nossos indicadores já cruzaram aqui, já estão vermelhos a nossa média, a nossa nuvem de Eximoku também já cruzou e está vermelhinha. E nesse momento a gente tem muita resistência acima e nem tanto suporte abaixo, correto? Então, sim, estamos numa tendência de baixa agora. Para reverter essa tendência, a gente ainda precisa fazer a mesma coisa de ontem, que era romper a região dos 11.900. Enquanto essa região não for rompida, não tem como fazer operações a favor da tendência no 4 horas dessa maneira, ok? O que eu vou ficar de olho agora? Para possíveis acumulações com gatilhos, onde a gente vai falar um pouco mais dessas regiões, olhando pontos onde as instituições estão posicionadas, mas para operar a favor da tendência, nesse momento a gente tem que esperar uma retomada da alta, coisa que nesse momento parece um pouco improvável, beleza? Se eu descer aqui um pouco para uma hora, eu posso enxergar claramente aqui que a gente teve um rompimento da nossa bandeira ou bearish rising wedge de ontem, um rompimento muito claro aqui. E eu vou mostrar para vocês onde nesse rompimento teria boas entradas, tá? Claramente, quando você faz uma análise técnica, você tipicamente pode até entrar num rompimento, mas nós sabemos que a maioria desses rompimentos, eles são falsos, né? Então eu sempre prefiro operar numa retração, ok? Eu acredito que é uma operação mais segura. Então aqui, o que a gente poderia fazer? Eu gosto de traçar do ponto onde a gente começa um dump mais forte e rompe as regiões importantes. Quais eram essas regiões? Ontem a gente falou dos 11.700 e dos 11.650, tá? Então, para mim, essa região aqui, olha, esse rompimento é uma onda de início de tendência e eu vou tentar pegar uma retração desse movimento. Então eu sei que essa região entre os 11.600 e 0.382 e essa região entre 0.786 e 11.720 é uma região onde tipicamente eu quero pensar em shorts. Por quê? Porque a partir daí eu estou operando a favor de uma nova tendência de baixa e a favor do rompimento dessa bearish rising wedge. Mas, para mim, como eu sempre digo para vocês, uma análise técnica não é o suficiente para eu entrar nos rompimentos. O que eu gosto de aliar? Uma análise de sentimento. E o primeiro indicador que eu sempre uso para confirmar os rompimentos, vocês estão cansados de saber, é o famoso long-short ratio. Então, eu sempre quero ver um rompimento para baixo, mais pessoas apostando em long. E reparem que no nosso rompimento aqui, até tracei ele para vocês, a gente tem, sim, um aumento do número de pessoas posicionadas em long no mercado. Isso é um sinal de confirmação e só por aí já é um sinal que vale a pena participar desse rompimento que claramente já teria dado certo. Mas, o que eu quero mostrar para vocês hoje, que é uma dica aí que ajuda muito a você operar, nem precisa usar o long-short ratio, mas você operar pelo menos a favor aí do order book. Quando a gente tem um rompimento dessa região dos 11.650 aqui, mesmo eu tendo um aumento aqui do long-short ratio, eu não shortei. E por quê? Porque, tipicamente, eu não vou querer entrar em operações de short quando a gente está com um book extremamente carregado a favor dos compradores. Eu só penso em entrar realmente vendido no rompimento quando eu começo a enxergar que tem mais pessoas no book e, consequentemente, mais instituições apostando na queda. Então, reparem, olha só que short lindo a gente tinha aqui. O book completamente carregado em 11.650, até ali os 11.670, mostrando para a gente que a gente teve um rompimento, mais pessoas entraram em long e, nesse momento, tem muita gente tentando vender, e grande parte das pessoas, as instituições que colocam as ordens e, sim, influenciam o mercado. Então, sempre alie a análise técnica com a análise de sentimento. Aqui eu passei dois indicadores para vocês que eu estou usando bastante para fazer essas entradas de rompimento. Detalhe, se eu for aqui no Tensor Chart, vocês vão ver basicamente a mesma coisa. Olha só, quando a gente tem esse rompimento dos 11.770, eu vou querer operar um rompimento com esse tanto de ordem abaixo? Não. Mas, quando eu começo a subir aqui e começo a ter mais ordem acima e sem ordem abaixo, aí, sim, eu tenho uma boa relação risco-retorno para entrar na minha operação. E agora, saindo um pouco da teoria e indo mais para a prática aqui, da continuação desse rompimento, o que eu consigo enxergar? Primeiramente, aqui, saindo um pouco do Tensor Chart avançado, indo para o Tensor Chart simples, o que eu vejo? Eu vejo o quê? A gente teve bastante liquidação. E quando a gente tem muita liquidação, o que eu sempre falo com vocês? Que, tipicamente, é uma boa probabilidade do preço dar uma respirada para cima ou, quem sabe, até reverter a tendência. Essas liquidações que eu vejo aqui são bem semelhantes à primeira queda que a gente teve em 11.400. Então, o que eu espero? Eu espero, sim, que nas próximas horas a gente fique brigando nessa região aqui e acabe formando outro padrão de continuação para continuar a queda, tá bom? Não encaro esse número de liquidação aqui como suficiente para a gente reverter a tendência. E lembrem-se, se a gente for pegar no 4 horas aqui, nós temos, sim, um suporte interessante na região dos 11.000 dólares, mas o ponto mais importante que não poderia ser rompido e foi é, sem dúvidas, essa região aqui dos 11.500, tá? A partir daqui, a gente está numa tendência de baixa e, mesmo a gente tendo um suporte que não pode ser descartado, é, sim, uma região onde a gente, tipicamente, não vai ter uma oportunidade tão grande de acumulação, correto? Então, nesse momento, eu não vejo aí grandes oportunidades para a gente pensar em comprar o Bitcoin agora, tá bom? Continuando aqui nessa análise e mostro para vocês que, reparem que, mesmo depois dessa queda, a gente já está tendo, nesse momento, uma predominância maior de ordens vendedoras no book. Vocês estão conseguindo ver isso? Então, quando a gente tem um rompimento, igual foi os 11.650 e mais pessoas apostam no book, que são muitas instituições, a favor desse rompimento, é um sinal que a gente quer participar dele também. Aqui nos 11.650 era uma oportunidade, aqui nos 11.450 era outra, assim como aqui, olha, quando a gente foi testar essa região dos 11.320, também era outra oportunidade, tá bom? Qual que é o problema aqui de ir operando esses rompimentos? É que, em algum momento, já que a gente caiu muito assim, a gente acaba corrigindo em regiões de Fibonacci, né? Então, quando você já operou um rompimento, que seria aqui para mim os 11.650, opera de novo aqui nos 11.450. Tipicamente, para você entrar aqui, você pode até entrar, mas você não quer se expor tanto, você quer ter um stop curto, correto? E, nesse momento aqui, o que eu vejo? Eu vejo que a gente pode até conseguir dar uma corrigida e buscar zonas de Fibonacci um pouco mais significativas, mas que, dificilmente, eu vejo a gente conseguindo reverter essa tendência de baixa aqui, ok? Eu acho que, se a gente voltar nessa zona aqui dos 11.450, 11.550, até os 11.600, seria uma ótima oportunidade para a gente pensar em oportunidades de short, porque aí, provavelmente, o preço estaria fazendo um padrão muito parecido com o que a gente teve aqui nos últimos dias. Beleza, investidores? Continuando, e agora falando um pouco mais de indicadores de posicionamento, já que a gente pode pensar em acumulação desde que indicadores de sentimento, de posição, mostrem isso para a gente. Não é o que a gente vê atualmente. O Crypto Fear and Greed teve uma quedinha ontem para 75, deve cair mais hoje, principalmente porque as altcoins estão despencando, são quedas muito expressivas nas altcoins, que devem mexer com o Crypto Fear and Greed Index aqui. Mas um ponto que eu quero ressaltar para vocês é que no outro Crypto Fear and Greed Index, mesmo com essas quedas nas últimas horas, a gente está tendo um aumento da ganância. A gente saiu aqui, por exemplo, dos 60 ontem para 67, mesmo com essa queda. Então, isso não é um bom sinal, tá? E para mim, para eu pensar em acumular, esse é um dos principais indicadores. Então, eu preciso ver a gente voltando para medo aqui, e aqui neste, pelo menos, para neutro, tá bom? Vamos ver como ele vai atualizar aí nas próximas horas. Outro indicador importante que a gente está de olho é o Funding, tá? Se o Funding ficar vermelhinho, pode ser um sinal de acumulação, mas lembrem-se, quanto mais indicadores de posicionamento de sentimento, maior a probabilidade de a gente ter uma confluência desses indicadores, e aí sim, fazer uma compra de acumulação positiva. Porque lembrem-se, nesse momento a gente está em tendência de baixa no 4 horas. Então, qualquer compra seria contra essa tendência no 4 horas, que é uma tendência muito forte. Outro indicador que, primeiramente, não me confirma mais esse último rompimento que a gente teve, que é o Long Short Ratio, ainda me mostra que a gente pode ter mais quedas. Por quê? Porque para cada short no mercado, nesse momento, tem 1.7 longs. Continua com o Long Short Ratio bem elevado, tá? E por que eu falo que, nesse momento, um rompimento não está confirmado por esse indicador? Porque, desde o rompimento lá dos 11.650, da possível oportunidade de short, a gente está vendo o preço cair e mais pessoas apostando em short, tá? Então, por este indicador aqui, não é um rompimento que eu quero participar nesse momento. Beleza? Caras, então é isso, investidores. Eu acho que vale a pena a gente fazer um resumo aqui das possíveis oportunidades que a gente pode ter hoje. O que eu enxergo? Eu enxergo que ainda é cedo para a gente pensar em acumular. Quem sabe, se o preço continuar essa queda, ir para essa região aqui mais próxima dos 11 mil dólares ali, dos 10 mil e 900, a gente pode ter uma oportunidade de acumulação ali. Mas eu realmente vou querer ver gatilhos muito fortes para isso acontecer. Nesse momento, eu já saí da minha operação de short. Não vou shortar por quê? Porque a gente está extremamente distante aqui de uma correção. Então, como a gente teve muita liquidação, o preço pode sim fazer esse padrãozinho aqui. E aí a paciência, esperar um padrão ser confirmado, ter um rompimento para baixo e a gente operar a favor deste rompimento, ok? Nesse momento, eu realmente estaria de olho, se eu fosse operar o curto prazo aqui, para zonas bem próximas ao preço e onde as instituições estão colocando as ordens, tá? Eu vejo que essa região dos 11 mil e 370 até os 11 mil e 420 é uma região que claramente as instituições estão colocando as ordens aqui e não querem que o preço ultrapasse. Então, se o preço ultrapassar essa região aqui, eu vejo que ele pode dar uma respirada para ir buscar zonas de fibonacci e zonas de resistência mais fortes, ok? Então, no curto prazo, atenção a essa zona que as instituições estão e se ultrapassar essa zona, a gente pode buscar zonas de fibonacci, como, por exemplo, o 0618. Correto, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa análise de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, caso não seja inscrito. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado.